Olá, você que acompanha o meu canal no YouTube. No vídeo de hoje, nós vamos resolver uma questão sobre uma soma de potências de tangentes de alguns ângulos. A questão diz assim, determine o valor de a, sendo a igual a tangente a sexta de π sobre 18, mais tangente a sexta de 5π sobre 18, mais tangente a sexta de 7π sobre 18. A estratégia que nós vamos utilizar para resolver essa questão é determinar relações que tangente não a sexta, mas tangente ao quadrado de cada um desses ângulos, satisfazem. Na verdade, nós vamos ver que os quadrados das tangentes de cada um desses ângulos são raízes de um polinômio de terceiro grau. Sendo assim, utilizaremos as relações de rar e, através delas, chegaremos no resultado procurado. Vamos começar com calma. Nós começamos observando alguma propriedade que todos os ângulos envolvidos satisfazem simultaneamente. E que propriedade é essa? Nós vamos trabalhar com essa daqui. Reparamos que o quadrado da tangente do triplo de cada um desses ângulos é sempre um terço. Algumas pessoas tentaram utilizar a seguinte propriedade, a tangente de 18 vezes cada um desses ângulos. Também, no caso, daria zero e conseguiram resolver por aí. Mas a questão sai muito mais simples se a gente pegar o quadrado da tangente do triplo de cada um dos ângulos envolvidos. Vamos entender isso aqui melhor. π sobre 18, que é um dos ângulos envolvidos, equivale a quantos graus? Vai dizer 10 graus. Então, o triplo disso é 30 graus. A tangente, raio de 3 sobre 3, ao quadrado, um terço. Pega esse aqui. Esse aqui corresponde a quantos graus? 50 graus. O triplo disso, 150 graus. A tangente, menos raio de 3 sobre 3, ao quadrado, um terço. Esse daqui, 70 graus. O triplo disso, 210 graus. A tangente, raio de 3 sobre 3, ao quadrado, um terço. Então, todos esses ângulos envolvidos na questão satisfazem a essa mesma equação. Nós veremos que é essa equação que vai nos fornecer, no futuro, uma equação polinomial de terceiro grau, cujas raízes serão os quadrados das tangentes de cada um dos ângulos envolvidos. Sendo assim, a gente vai poder chegar nesse resultado aqui. Mas vamos com calma. O que nós temos a fazer agora? Nós devemos escrever tangente ao quadrado de 3x de uma maneira mais fácil de trabalhar. Para isso, vamos calcular primeiro tangente de 3x e depois elevar ao quadrado. Para calcular tangente de 3x, vale a pena utilizar o teorema de Moivre e o teorema binomial. O teorema de Moivre nos permite afirmar que o cosseno de 3x mais i seno de 3x é o cubo do cosseno de x mais i seno de x. Ora, desenvolvendo esse cubo aqui com o teorema binomial, nós encontramos esse desenvolvimento. Comparando a parte imaginária com a parte imaginária do desenvolvimento e a parte real com a parte real do desenvolvimento, nós encontramos tanto o seno de 3x, que nós colocamos aqui em cima, quanto o cosseno de 3x, que nós colocamos aqui embaixo para calcular a tangente de 3x. Para pôr tudo aqui em função de tangente de x, que é mais interessante para a gente, nós vamos dividir todo mundo por cosseno ao cubo de x. Fazendo essas continhas, nós colocamos tangente de 3x em função de tangente de x. Como nós desejamos o quadrado disso, elevamos ao quadrado. Então, é só utilizar aquilo que a gente já sabe, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo, obtemos essa expressão para o quadrado da tangente de 3x. Nós aguardamos, porque vamos utilizar logo em seguida. Veja, o que nós temos até agora é isso aqui. Nós sabemos que esses três ângulos satisfazem a essa equação. Essa equação é equivalente a essa outra, pois isso aqui é o desenvolvimento desse lado esquerdo da igualdade. Ok, multiplicando em cruz e organizando tudo, ficamos com isso aqui. 3 tangente à sexta de x, menos 27 tangente à quarta de x, mais 33 tangente ao quadrado de x, menos 1 igual a zero. Reparamos que a tangente está sempre elevada a um expoente par. Sendo assim, surge a ideia de fazer uma substituição que simplifica o problema. Ora, fazendo tangente ao quadrado de x igual a y, essa equação se transforma nisso, em uma equaçãozinha de terceiro grau. Lembra que eu disse que a gente obteve uma equação de terceiro grau? E quais são as raízes dela? São os quadrados das tangentes desses ângulos aqui. Por quê? Nós sabemos que esses ângulos satisfazem a essa equação. Então, satisfazem a essa outra, satisfazem a isso aqui. Então, as tangentes deles, na verdade, o quadrado da tangente de cada um, satisfaz a essa equação aqui. Então, essas são as raízes dessa equação paronomial de terceiro grau. Sendo assim, nós podemos utilizar as relações de Jirá. Como é que ficam as relações de Jirá? Vamos lá. Temos aqui a equação, temos aqui as suas raízes. A soma das raízes é menos esse cara aqui sobre 3, então 9. A soma dos produtos 2A2 é esse cara sobre 3, então 11. E o produto das três é menos esse cara sobre esse, então 1 terço. Então, sabemos A mais B mais C, AB mais AC mais BC e ABC. Sabemos o valor de cada um. Só que o nosso A, o nosso B e o nosso C são os quadrados das tangentes. A gente quer o quê? Cada uma elevada a 6. Então, nós estamos interessados em pegar o quê? A à terceira, porque aí você vai ter a tangente à sexta, mais B à terceira, mais C à terceira. Mas isso pode ser posto em função desses valores aqui, dessa forma. A³ mais B³ mais C³ é igual a isso aqui. Uma relação que nós devemos conhecer, pois ela envolve a soma dos cubos com valores aqui que têm uma referência a quê? As relações de Rá. Então, você tem aqui a soma das raízes, a soma dos produtos 2A2 e o produto das três raízes. Verifique que essa relação é verdadeira. É só você fazer as contas que você desenvolve essa parte e chega aqui. Bom, sendo assim, é só uma questão de substituir, porque você já sabe o quê? Por exemplo, que o A é a tangente ao quadrado. Quando você eleva o A a três, você tem a tangente à sexta. E esses valores aqui já são conhecidos da equação, através das relações de Rá. Então, concluindo a questão, esse cara aqui, que é A mais B mais C, é 9. Então, temos aqui 9³. Então, substituímos os outros também. Nós fazemos a substituição. Realizando essas continhas, que a gente realiza sem muita dificuldade, encontramos 433. Conclusão, a soma procurada é igual a 433. Contato para aulas particulares aqui em Fortaleza, meu e-mail, democlisrocha.gmail.com Também você pode entrar em contato comigo através do Facebook, democlis.rocha. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que ele o tenha ajudado. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!